Música Alô pessoal, muito boa noite! Eu sou o Voltaire Santos, você já está acompanhando, curtindo e comentando o programa Lagoa Mais. Nesta terça-feira tem a grande inauguração da nova Pula Kitos. Cafeteria, confeitaria, grandes novidades, espero pelo Tapês. E a gente faz esse apelo e essa convocação de toda a comunidade Tapês. Convide seus amigos, seus familiares, convide os moradores da região e vamos todos prestigiar esse grande evento. Um novo prédio, mas com aquele mesmo estilo de atendimento que você já está habituado com a nossa nova Pula Kitos. Durante este um mês, nós trabalhamos fortemente na comunicação e na divulgação da nova Pula Kitos. Entrevistamos e ouvimos diversos Tapenses, moradores e frequentadores. E nós vamos agora preparar um clipe de todos os Tapenses com a expectativa para essa grande inauguração da nova Pula Kitos nesta terça-feira. Muito legal. Acho que o ambiente aqui vai ser bem grande, bem acolhedor, né? Porque ali já está ficando pequeno. Vai continuar aqui? Vou continuar, com certeza. Vai continuar com o Roger, com toda a equipe aqui? Toda a equipe, nosso amigão gremista. Ah, é verdade. Vou continuar sendo cliente, porque as coisas são boas, né? Mas eu acho que é um ponto bom, né? Vai ficar melhor o ambiente, mais aberto, mais amplo para o público. E é uma boa, né? Verão chegando. Só veio a contribuir para a nossa comunidade, carente de algumas coisas, mas agora é um novo espaço, um ambiente. E espero que o pessoal prestigie. Dia 4 de setembro estaremos esperando todo mundo, toda a população Tapense para estar degustando os maravilhosos produtos da Pula Kitos. Aguardamos todos vocês dia 4 de setembro. Chegando no final de semana, às vezes no inverno não tem muito o que fazer. Agora temos um lazer, né, na cidade. Achei bem legal, bem interessante. Música Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Por todas as idades, você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp. 98021-1912. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polaquitos, funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480. Apoio 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 Apoio